Beleza galera, bem-vindo ao canal THMotovlog Quem não for inscrito se inscreva, dê like nos vídeos se gostarem Gente, hoje eu vou pintar aqui a aba lateral da minha Start Todo mundo sabe que essa moto, a Start 160, ela não vem com isso daqui da cor do tanque Eu acho um desacerto da Honda, porque eu acho a moto fica feia desse jeito Eu comprei aqui, esse spray aqui da Cologin Não experimentei ainda, mas eu vou pintar aí, vamos ver como vai ficar o resultado final Eu vou cortar o vídeo aqui, vou fazer um tutorial como isolar as partes aqui Eu já fiz aqui um isolamento aqui, nessa parte aqui, pra adiantar o vídeo Eu vou isolar essa outra parte aqui, e aí daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o tutorial como isolar, beleza? Gente, aí vocês vão precisar só dessa fita aqui, porque ela é uma fita que faz curva Aí vocês vão colocando aqui, por exemplo, aqui ó Aqui vocês não vão pintar Não importa se tá sobrando um pedaço aqui, pode ir coisando E aí 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 Terminando essa parte aqui agora 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 eu vou colocar jornal pra não pintar o restante da moto Beleza? Já volto com outro tutorial Como eu tinha falado pra vocês, o segundo tutorial aqui agora Vamos usar jornal pra não pintar o restante da moto Isso aqui só foi apenas para os detalhes É simples É simples Aqui você vai cobrir Acho que vai respingar o spray Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, dê like, acompanhar todos os vídeos do canal, é só clicar no sininho aí. Falou? Beleza?